Tens um microfone de esta câmera? Tenho. Vou te dar um microfone e vou buscar a câmera do meu baixo. Ainda não se esqueça de tear. Foi lindo, foi lindo. Não me esqueça de tear. Olha, agora estou. Foi histórico. Foi incrível. Foi histórico. Acho que toda a gente está aqui. Não houve uma música que toda a gente não cantasse de uma ponta a outra. Vou até sentir-me que isto foi histórico. É que foi histórico para a música portuguesa e está tudo a pensar. Ok, foi One Night Only, acaba aqui? É a pergunta, não é? Ou não vai dar para acabar aqui porque agora não dá? Foi One Shot? One Shot. Ninguém responde, não responde. One Shot. Foi One Shot. No que uma semana falamos, pode ser? Pode ser. E depois vai ser One Shot ali no backstage, quem quiser, One Shot. Pessoal, obrigadão. Foi incrível. Obrigada. Obrigada. Os da Weasel acabaram de sair do palco principal do Noz Alive. Nós vamos fazer um curto intervalo. Temos mais música para vos dar. Tudor Cinema Club e Celestia. Fiquem por aí. O Noz Alive 2022 é aqui, pessoal. Na RTP. Até já.